Para começar essa técnica, o mais importante é a tua escolha e a sua inteligência antes. Então, quando você for escolher os tecidos para trabalhar, pense em padrões que não sejam aqueles todos certinhos. Pense em estampas mais desiguais, porque esses tecidos nós vamos cortá-los de forma bem pequenininha, vários retalhinhos para trabalhar. Eles vão ser colados super soltos, aleatórios, de acordo com a tua imaginação. E vão ser eles que vão trazer a beleza, o resultado final. Então, olha aqui, eu já peguei um castiçal pronto de madeira, eu pintei de branco para realçar o fundo do tecido. Toda vez que nós pintamos o fundo da madeira, a gente levanta a cor do tecido que a gente trabalha. Aqui estão os nossos retalhos, que vão ser colados à peça. Então, para colar, vamos lá, cola branca sem diluir. Aquela nossa cola sempre poderosa, que nos ajuda em vários momentos, em vários artesanatos. Passando camadas generosas de cola na nossa peça e colando os retalhos. Isso é bacana, porque o que acontece? São pedaços pequenos para se amoldarem a todas as voltinhas, todas as reentrâncias do teu trabalho. Então, o segredo dessa técnica está no tamanho do tecido que você vai estar trabalhando. Olha, ele se amolda. Está vendo aqui? Ó, como são pedaços pequenos, eles vão fazendo direitinho as voltas de todo o teu trabalho. Aqui, ó, grudou. Ó, e ficou viradinho. É assim que vai, funciona, vai fazendo rápido, rápido, rápido. Chega-se a um ponto desse, num piscar de olhos. Na base, é importante você fazer com um pedacinho, um retalhinho maior, para poder estar virando, ó, e faz o acabamento do teu castiçal. E, para finalizar, olha só, algumas gotas de cola quente, aqui no perímetro, aqui, ó, passamos. Rápido. Já pode, ó, já tem o feltro recortado, põe a base de feltro e está pronto para o uso. O surpreendente é que tudo isso foi feito com esse pedacinho. Rápido, assim. Rápido. 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 Obrigado.